Tudo, pode ir embora. É melhor você ir embora. Por favor, vai por mim, vai por mim. Pode ir embora. Você não sai daí por quê, mas você tá caçando, tá? Certeza que você tá caçando. Então segura a bomba aí. Cala a boca. Sabia que você tá falando demais? Sabia que as pessoas, elas deveriam ter dúvidas sobre você, mas elas têm certeza sobre você. Se uma pessoa ficar a vida inteira em dúvida se você é um tolo, ela nunca vai ter problema com você. Mas se ela tiver certeza que você é tolo, ela acabou os negócios. Acabou a amizade, acabou tudo. Então a dica que eu te dou é, shhh. Tipo agora, tem gente falando aqui no fundo do vídeo. Por que as pessoas ficam falando sem parar, atrapalhando as outras? Shhh. Ouviu? Cale a boca. Você que é uma pessoa que reclama, sabe por que você tem que calar a boca? Porque você tá clamando que essa coisa se repita. Reclamar. É clamar que isso se repita. Por exemplo, você fica magoadinho e fica falando pras pessoas. Sabe o que é mágoa? Mágoa é uma má água. É um esgoto que fica dentro da sua cabeça. Enquanto isso, as pessoas não calam a boca enquanto eu tô gravando o vídeo. As pessoas têm uma necessidade compulsiva de falar sem parar. Vou te dar um conselho. Os sábios não falam. Quer ouvir mais? O sábio sempre fala depois do tolo. Porque o tolo descarrega tudo que tem na boca dele. Tudo que tem na cabeça. E aí o sábio escolhe as melhores, os melhores pontos e as melhores palavras e conecta perguntas e acabou. Sabe por que você tem que calar a boca? Porque você tá gerando crédito contra você. Na verdade, você tá juntando um saldo negativo contra você. Se você não calar essa boca, você vai perder muita coisa que era sua. Porque você fala demais. Eu sei que é vendedor, por exemplo. O cliente nem pede desconto. Só que você já fala assim, eu vou te dar um desconto. Quem pediu, moço? Tranca a sua boca sua. Você sabe o que é isso aqui? Trinta e dois dentes. Fratura exposta ao osso. Assim que lá. O maior grupo muscular no corpo humano. Sacou, irmão? Dezessete músculos compõem isso aqui. Lá em provérbios tá escrito que a sua língua é o leme. E o seu corpo é o navio. Meu amigo, se o leme desviar um grau, você deixa de sair na Europa. E vai sair lá na Oceania. Sabia disso? Cala a boca.